Sejam bem-nos a mais potências do canal GAMES do TEM Estas aqui para mais vídeo Pessoal do vídeo eu estou aqui para um vídeo diferente no canal Nós nunca trouxemos este vídeo aqui no canal que é Fortnite Estamos aqui com o parceiro Bruno, né? Com o Bruno Zegames Boas pessoal, temos que ir para mais um vídeo Bora malta, mete-me por onde? Malta Bora lá, só para avisar que eu sou pato Sou pato das gaste da merda Portanto... Ya... Malta, se vocês quiserem mais Fortnite no canal Bora deixar aí bater uma meta de 40 likes Eu sei que nós conseguimos 40 likezinhos e eu trago mais Fortnite para o canal Bora malta Nós temos aqui um duplas Só para avisar que... Já avisei, né? Que eu sou noob, não sei jogar Portanto não me critiquem Eu ainda sou pior Eu comecei a jogar isto há pouco tempo Malta, também quero-vos avisar de uma coisa dos gráficos Os gráficos não estão lá muito bons Porque... Eu tive que meter aqui isto mais... Mais leve porque senão... Ah... Porque senão... Porque senão tipo... Quando estava a gravar ia estar a lagar todo Não, tipo, tu começaste a dançar Eu até parei de falar que era também para meter-me um gajo E fazer aquela cena Não... Está-se bem, ainda vou Vamos ver se ainda duramos um pouco Vamos ver Malta, só para avisar que... Este vídeo vai sair dia... 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 Dia 11 de Abril em principio Dia 11 de Abril Portanto... Ya... Depois vocês veem... Bora lá malta Os gráficos estão uma merda Vocês já reparasteis Bruno vamos para o lago Marque acabou Marque acabou Já está... Sabes... O bom também instalou isto agora Ele já tinha jogado antes Só que instalou agora isto Bora lá... Bora lá... Bora salta... É para o lago... Olha fica o caso... Ya... Bora lá malta... 40 likes e trago aqui mais vídeo de Fortnite no canal Bora lá... Bora lá... Se chegarmos a 40 likes eu trago uma win Iiii... Travou... Travou... Vamos a... Pará a queda Santo Moro a chegar a casa Malta siga... 40 likes... Vídeo do meu win Partilhar... Partilhar os vídeos... No máximo que puderem... Ya... Partilhar e vender nas redes sociais... Eu estou assim meio que travado... E eu Bruno... A casa é minha... Disse de que ir para casa... Está-se bem... Na boa... E tem um baú de dois mesmo bom... Eu sei... É por isso que eu venho sempre para casa... Mas se isso estiver a travar... A minha neta também está lá muito boa... E estou a gravar... E isso tudo... Pô... Não sei se as coisas... Você sabe... Não sei se sabe... Ai que lag... Vai aos barcos... Estes ai já vi que tem aqui... Para usar... Uuuuush... Deixa eu organizar isto... Deve ter o meu sonho de balanço... Opa... Eu tenho o M4 normal... Não está mal... Eu também tenho o normal... Ok... Já marcou... Estamos dentro da zona segura... Estamos dentro da zona segura... Estamos... Ya... Ih puta... Cheio de frio... Olha... Depois não te afastes muito... Ficarei aqui na casa... Não tinha só para avisar... Se chegarmos aos 40 likes... Que eu trago... Oito... Estou a levar Paulo... Pois... Esconde... 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 Que eu não sei onde tu estás... Estou longe... Certo... Encontra... Já... Foda-se, foda-se! Vai para cima, vai para cima, vai para cima! Olha, olha, está a curar olhinho! Pode-me calo! Vai matar-se! Andai cá rápido! Espera, 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 desculpa, desculpa! Ui, tem muitas coisas aqui boas! Eu aguento ao máximo do tempo! A fogueira não regenerar a vida? Tem aqui uma, boa! Vem, malta! Andai cá, tem cá rápido! Vai com os caminhos! Foda-se, não dá, não deu, não deu! Foda-se, estamos dos equipes! Malta! Consegui matar dois gajos! Os gajos estavam a deixar o Bruno! Malta, o vídeo vai ficar por aqui! Só foi mesmo para... Só mesmo para mostrar que... Vou trazer forte-te para o canal! Agora estão lá a deixar os 40 likezinhos! 40 likezinhos aí! Nova série da... Nova série! Novos vídeos aí aqui no canal! Ah pá, não foi mal, não joguei mal! Consegui deixar... Não consegui... Consegui deixar os dois gajos! Foi apenas que os dois aparecerem neste momento! Eu não consegui salvar o Bruno! Mas é isso, malta! Então o vídeo... Provavelmente está pequeno! Deve estar para aí com 5 minutos! Não sei! Mas é pessoal! Então espero que não tenha gostado de vídeo! Deixem-vos like! Bora bater os 40 likes! Partilhar o vídeo ao máximo nas redes sociais! Chegar aos 40 likes! Trago mais vídeos de Fortnite! Desculpem lá também a qualidade! E essas coisas todas! Já sabem que... É o que se arranja! E é isso pessoal! Então os portas de ligaçado de vídeo! Deixem-vos like! Fui! Obrigado!